E aí, beleza? Rodrigo Vitorino aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você pode ganhar dinheiro com a Shopee sem precisar ter estoque, sem precisar ter estoque, sem precisar fazer dropshipping. Vou pra tela do meu computador, vou mostrar isso pra você. Muita gente quer vender na Shopee, a Shopee é uma plataforma que tá crescendo muito, né? Você que acompanha aí mais tempo, você sabe disso. A Shopee é uma plataforma que tá crescendo muito. E muita gente não tem dinheiro pra ter estoque, outros, né, acabam não tendo dinheiro até mesmo pra fazer dropshipping, mas quer utilizar a Shopee pra ganhar dinheiro. Vou pra tela do meu computador e vou mostrar como que você pode ser um parceiro da Shopee e ganhar dinheiro apenas indicando produtos da plataforma Shopee. E vou mostrar pra você também, nesse vídeo, como que você consegue um curso gratuito ensinando você a vender na Shopee sendo parceiro, sem precisar ter estoque, sem precisar fazer dropshipping. Então eu vou pra tela do meu computador, vou mostrar isso pra você agora. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com O link está aqui na descrição. Se você quiser aprender a criar um negócio na internet do zero, seja no e-commerce, no marketing digital, lá dentro do nosso portal você tem acesso a vários treinamentos em videoaulas, tudo em um único local. Você não precisa ficar comprando um monte de cursos aí pela internet. Pra você também, que talvez vai perguntar aqui nos comentários, muita gente pergunta isso. Rodrigo, você é fornecedor? Eu não sou fornecedor, tá bom pessoal? Já tô deixando claro aqui. Eu não sou fornecedor dropshipping, nem fornecedor atacadista. A nossa loja só vende no varejo pra cliente final. Nós temos um programa de afiliado, que é uma outra coisa, e tá disponível somente pra quem é membro do Clube Sua Meta. Todos os links estão aqui na descrição. Bora lá pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar isso agora. Muito bem, já estou compartilhando a tela do meu computador aqui com você. Eu vou aqui acessar, te explicar passo a passo como você pode se cadastrar. Tem vídeos aqui no canal eu falando sobre essa mesma forma de ganhar dinheiro, utilizando o AliExpress. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui no AliExpress, pra poder sacar hoje, se eu quiser, 183 dólares e 94 centos. Com a cotação do dólar de hoje, vai dar algo aí em torno de 1.022 reais com 39 centavos. Isso aqui é uma das minhas fontes de renda, que são as plataformas chinesas, onde você pode se tornar um parceiro. Que é o quê? Você vender os produtos deles como afiliado. Diferente de vendas por dropshipping, vou explicar pra você primeiramente o que é afiliado pra você entender. Quando você vende por dropshipping, você anuncia um produto lá na Shopee, por exemplo. Quando vender, você compra do fornecedor brasileiro, e aí o fornecedor vai enviar para o seu cliente. Isso é o dropshipping. Vendendo a pronta entrega, com o seu próprio estoque, você compra os produtos de um fornecedor brasileiro, armazena aí na sua empresa ou na sua casa. Quando você vender, você mesmo que vai pegar a etiqueta gerada na Shopee, vai embalar o produto e vai despachar para o cliente final. Já por vendendo como afiliado, o seu único trabalho é divulgar o seu link de afiliado. E cada venda que vier através daquele seu link, você ganha uma comissão. Essa comissão pode variar entre 5% a 10%, mais ou menos. Então, quando você vende como afiliado, você não precisa lidar com trocas, com devoluções, dar satisfação para o cliente em quando o produto vai chegar. O seu único trabalho é divulgar o seu link. Então, olha só. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, conforme você pode ver, no site aqui da Shopee Afiliado. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, aqui na Shopee, você vai acessar esse site aqui, que eu deixei o link na descrição, e aqui você vai clicar no botão inscreva-se. Clicando aqui no botão inscreva-se, você vai preencher aqui com os dados aqui que está sendo solicitado. Então, você vai ler as informações que aparecem aqui no site, né? E vai clicar no botão aqui para entrar agora. Então, você leia com calma e vai se registrar. Então, você vai fazer o quê? Você pode escolher criar aqui uma conta ou entrar com alguma conta sua do Google, por exemplo. Se você não quer fazer isso, basta clicar aqui, cadastrar. Coloca aqui o seu número de telefone. E você escolher aqui uma conta do Google, por exemplo, vai pedir o seu e-mail. Você vai receber um código via SMS. Vai visualizar no seu celular e vai digitar esse código aqui, clicando no botão próxima. Clicando aqui em próxima, já vai abrir aqui essa outra tela. Você aguarda aí alguns instantes. Você está carregando aqui. E aqui você vem para as etapas, né? São três etapas aqui, duas etapas na verdade. E aqui você vai preencher. Antes de você preencher aqui, é importante você entender uma coisa. É importante você ter um canal no YouTube, ou um perfil no Instagram, ou uma landing page com o conteúdo, né? Para que você possa colocar ali, ó. Então, você vai preencher todas as informações. Pode ser uma conta empresarial ou uma conta individual. Aqui não precisa nem falar, né? Já está tudo escrito, né? O nome, sobrenome, como você prefere ser chamado. O seu país, a sua cidade, endereço. Tudo aqui você vai preencher com o seu e-mail e tudo mais. E aqui, na segunda etapa, vai pedir para você os dados de mídia. E aí sim você vai colocar lá o seu link do Instagram, né? Você pode abrir o Instagram aqui mesmo, pelo navegador, tá? Você pode fazer isso. Ah, Rodrigo, eu não tenho Instagram. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como criar um perfil no Instagram. Você pode utilizar um blog que você tenha, ou um canal no YouTube, né? Cria lá. Não precisa se expor. Assim que você criar, aí sim você vai para o próximo passo aqui, que é a segunda etapa, e vai inserir esse link. É muito fácil, muito rápido. Não vou ficar preso a esses detalhezinhos, porque senão o vídeo, ele fica muito longo. Assim que você terminar de preencher tudo isso, o que é que vai acontecer? Você vai esperar. Geralmente aí é aprovado. Geralmente em três dias úteis, você vai receber lá no seu e-mail, né? O e-mail da Shopee, falando se foi aprovado o seu cadastro ou não. Se você fizer tudo certinho, o principal é o que eu estou frisando bem aqui nesse vídeo. Antes de você realizar o seu cadastro, crie uma conta no YouTube, ou faça aí um blog, nem que seja um blog gratuito mesmo, ou um perfil no Instagram, uma fanpage, coloca lá conteúdo, se não tem ainda, coloca primeiro. E aí depois sim você vem aqui para fazer esse cadastro, porque senão não vai ser aprovado, porque não vai fazer sentido para a Shopee ter você como parceiro, se você nem sabe onde e como vai divulgar. Então é importante você entender isso, ok? Terminou o cadastro, foi aprovado? Ótimo! Você vai logar na sua conta, já vou acessar aqui a minha conta, e você tem aqui algumas informações. Logo de cara, eu já quero falar para você onde você consegue aqui um curso em e-book de graça, da própria Shopee, te ensinando estratégias de divulgação. Você vai acessar aqui, ó, esse botãozinho aqui em cima, ó, Centro de Educação. Clicando aqui em Centro de Educação, vai abrir para você aqui, ó, no Drive, para você fazer o download de um e-book de graça, com 53 páginas, onde está ensinando aqui passo a passo, ó, como você gerar link de afiliado, como você divulgar, tem tudo aqui, ó, de graça, é só você pegar, ler com calma, até mesmo pelo seu celular você consegue fazer isso, ó. Você vai lendo aqui, explicando aqui tudinho, tem um sumário aqui, ó, estou passando aqui rapidamente as formas de divulgação, ó, como que você pode divulgar. Está aqui na Shopee em português, conforme você pode ver, está tudo aqui em português, ó, você pode ver aqui, ó, link na bio, o que é link na bio, como que você faz isso, tudo aqui mastigadinho para você, é só você acessar aqui, fazer o download e colocar a mão na massa, tá? Então, não tem problema, está em inglês, não, está em português, está aqui de graça. O que eu quero mostrar aqui para você, principalmente, é como você gerar uma URL personalizada de um determinado tipo de produto. Então, por exemplo, ó, você foi lá na Shopee, deixa eu acessar aqui uma outra guia, e aí você, deixa eu acessar aqui a página normal, você foi lá na Shopee e você escolheu ali um produto que você quer divulgar. Ah, eu quero divulgar um produto que eu vi aqui, Rodrigo, uma promoção ou algo que tem alguma relação já com algum público que eu tenha, será que dá para fazer isso? Sim, você pode escolher aqui, por exemplo, ó, vendedores locais, né? E aqui, ó, você descendo aqui a tela, aparece aqui os mais vendidos e tal, você mudando aqui, vai aparecer bastante coisa. Por exemplo, ó, eu quero divulgar esse conjunto aqui de cuecas box. Então, você vem aqui, copia a URL que está aqui em cima, ó, botão direito do mouse, copiar, vai aqui na Shopee, ok? Na sua conta aqui, ó, vai clicar aqui, ó, em link personalizado. Deixa eu atualizar a página aqui, que eu estava encurtando outro link antes. Você vai clicar aqui em link personalizado, aqui do lado esquerdo, vai clicar aqui nessa caixa e dá aqui um CTRL V. Descendo aqui a tela, ó, clica aqui na opção obter link e aqui você já visualiza o seu link desse produto. Se você copiar esse link, ó, abrir aqui uma outra guia, olha só, vai abrir aqui o produto, só que com o seu link de afiliado. Está carregando ali, ó. Se você divulgar esse link, a pessoa vai ser direcionada para esta tela aqui e nesta tela, quando a pessoa comprar, você ganha a sua comissão somente porque a pessoa comprou através do seu link. Você não precisa fazer nada, não precisa ter estoque, não precisa enviar, não precisa fazer nada disso. Então, eu não vou ser muito longo aqui nesse vídeo, te expliquei aqui basicamente como você se cadastrar, como você baixar o e-book grátis, e eu vou deixar aqui na descrição ainda um link de um vídeo onde eu estou explicando como você divulgar dessa mesma forma, como afiliado do AliExpress, que se aplica perfeitamente também na Shopee. Então, você pode assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e você pode ver passo a passo como você fazer isso. Então, está muito fácil, muito simples. Te mostrei como se cadastrar, te mostrei ali o e-book de graça, que é um curso gratuito da própria Shopee em português e estou te deixando ainda um link aqui na descrição de um vídeo passo a passo, de uma estratégia única de divulgação que você pode utilizar. Todos os links estão na descrição. Vou ficando por aqui, boas vendas e até o próximo vídeo. Tchau!